Música Não vamos também deixar a informação de lado quando o assunto é emagrecimento certo. Porque a gente tinha aquela teoria antiga, né, Aracique? Pra gente emagrecer, a gente não podia comer. Nossa, era uma coisa triste. Uma tortura. Era o dia inteiro, era filezinho de frango, alface. Ficava o dia inteirinho sem comer, chegava a noite, uma sopinha rala. Não, não, não. Com a Tó Térmica, tinha até brigadeiro de colher. Olha a delícia, você já provou, Edilinho? Você já provou? Ai, já é delícia, já meteu um pouquinho. Que delícia. Kátia, nós emagrecemos o brigadeiro. Você vai ver que fácil, que delícia. E nessa coleção Emagreça com Saúde, a gente tem 700 receitas, né, Aracique? De 700 receitas, Kátia, todas. Sempre com substituição. Tira o alimento, o ingrediente calórico, põe o ingrediente não calórico. Sempre de altíssima qualidade. O sabor é maravilhoso. Tanto é, Kátia, que tem tanta gente emagrecendo. Com a coleção, lá na Tó Térmica, nós temos pilhas. Ah, mas você é tão bom, né? De pessoas que ligam, que escrevem, que falam. E eu tava conversando com a Ideli e agora ela me falou o seguinte, que tinha um médico outro dia falando que a obesidade infantil aumentou muito no Brasil. Mas como você fala pra uma criança que no aniversário dela ela não vai poder comer brigadeiro porque ela tá gorda? Kátia, a cada 10 crianças no Brasil diz que uma tá acima do peso. E aí a gente sabe que as doenças da obesidade são muitas, né? São muitas. Diabetes, hipertensão e outras tantas, né? Exatamente. Gente, a família inteira ajudando. Porque com a Tó Térmica, você não sente que tá fazendo uma reeducação alimentar. Não dá nem pra chamar de dieta, Kátia. Não, porque não é dieta. Porque é tudo gostoso, tudo maravilhoso. E todo mundo que ligar pra Tó Térmica, 5 minutos de promoção. Iogurteira de 3 litros de presente de graça, sem custo nenhum. O que é que tem que fazer pra ganhar a iogurteira? Assina a coleção, emagreça com saúde. Vão fermentos, 48 top fits pra fazer iogurte por um ano. Lancheira térmica de presente. Começa a pagar a coleção, Kátia, só o mês que vem. Agora, olha depois que chegar a sua iogurteira top térmica, você vai fazer brigadeiro de colher. Ah, que delícia. Aqui a gente tem uma receita de leite condensado diet, né? Leite condensado, Kátia. Aquele que é feito com leite em pó desnatado, aquele bem levezinho, bem magrinho. Eu não fazia receita com leite condensado. Agora faz, né? A partir deste aqui, faço sempre. E você vai ter certeza que é o leite condensado tradicional, como provável. Ele só fica um pouquinho mais líquido, mas o sabor é o mesmo. Igual. Depois, três colheres de sopa de cacau em pó. Não é chocolate em pó. É calcal, cacau em pó. Isso. Kátia, não tem açúcar, não tem manteiga. Olha como tá magrinho. Então, vai ao fogo. Tá. Você vai engrossar, vai ficar assim, Kátia. Olha a textura dele, gente. Gente, olha que delícia. Depois, o que é que fazemos? 200 gramas de creme de iogurte top term. O que é o creme de iogurte? É o iogurte top term, que você vai deixar dissorando com um coador na geladeira, pra ele ficar firme desse jeito. Com ele, você pode até colocar numa manga, colocar um adoçante e confeitar um bolo, né, Aracê? Isso. Kátia, fica maravilhoso, delicioso. Daí, o que é que você faz? Põe nas porções individuais, joga em cima o chocolate granulado ou o raspinho de chocolate meio amargo. Ligue pra top term, não perca tempo. Iogurteira top term de presente, de graça, pra quem quer emagrecer, quem não precisa emagrecer. Pra todo mundo. Gente, o intestino passa a funcionar perfeitamente. Primeira coisa que ele faz por nós é isso. Iogurteira de presente, bastou assinar a coleção Emagreça com Saúde. 48 fermentos top fit, pra fazer esse iogurte maravilhoso, delicioso. Kátia, você pode fazer frozen iogurte, tortas, bolos, doces, tudo de baixíssimas calorias. Começa a pagar a coleção só o mês que vem e a lancheirinha térmica está indo de presente. De graça pra você. Agora, ó, melhor que tudo, sabe o que é? É a gente aprender que você pode comer muito bem a partir dessas sugestões aqui da top term de Inagreça com Saúde. Sem falar que este iogurte não tem nada igual. Os outros que me desculpem, mas ó, sabor, textura e mais, como ele não tem acidez em excesso, não modifica o sabor dos alimentos. Então a gente pode substituir qualquer receita que a gente tem. E fica bom demais, né? Fica muito bom. Olha isso. Kátia, você diz que foi feito, que é uma receita magrinha. Não. De jeito nenhum. Você sabe que uma vez a Ideli me deu um pouco pra provar e eu ainda pensei, ai, Ideli, acho que não fez com leite condensado. Falei, Ideli, você fez diet? Você falou, fiz, Kátia, aquele de sempre que eu te ensinei. Exatamente. Mas ninguém acredita de tão pertinho que é do tradicional. Prova que você vai ver. É divino. Mas pra isso, tem que assinar Emagreça com Saúde. Aí o Gorteiro Top Term vai de graça pra você. Ligue agora, 48 envelopes do fermento Top Fit. E aí você vai poder se alimentar tão bem quanto a gente se alimenta aqui no Mulheres. 5591-7900 ou 0800-770-7900. O segredo da Top Term tá aí. É o Top Fit. Você vai receber 48 envelopes. O site topterm.com.br. Que delícia. Obrigada. Muito obrigada. Eu quero agradecer. Eu vou levar, tá? Tá bom. Gente, maravilhoso.